Fala galera, Maiconsoft na área mano, trazendo pra vocês finalmente mais um vídeo aqui mano e agora com todas as qualidades possíveis e o mito chega batendo em nós pra mostrar que tá aí né que é um dos procurados que eu preciso mandar embora, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Porque mano, nós vamos começar aqui o Copa Arrancadão finalmente de volta no PC, Xbox BR desbaniu a gente, muito obrigado, graças ao Lipão e a gente já opôs esta conta, quero agradecer imensamente ao Mutley, viu Mutley? Porque o Mutley rapaziada, ele ficou de 9 horas da noite, 9 horas da noite até 5 e meia, 6 horas da manhã fazendo a minha conta ele upou a minha conta e se vocês quiserem um vídeo mano, de como enriquecer rápido no Forza sem usar hacker, tá ligado? Vou fazer o vídeo pra vocês, mas vocês tem que deixar no comentário aqui embaixo, show de bola? Então vamos para o nosso Copa Arrancadão, ah queria agradecer também ao Fred né mano? que o Fred é um dos tio patinhas aqui do Forza e comprou alguns carros meus aí, tá ligado? E me deixou com um dinheiro bom, vocês podem ficar despreocupados que ele não usa hacker algum, ele tipo assim, ele nem joga o Forza mano o negócio dele é leiloar e vender carro, tá ligado? Ele gosta disso, né o Léo? É isso aí O negócio dele é tipo isso, tá ligado? Ele gosta de... Como ele é tornador nível 20, então ele consegue vender cada carro por 20 Ele é tornador nível 20, o cara mano é tipo sinistro, tá ligado? O cara só mexe com o leilão no Forza, ele entra no Forza só pra entrar no leilão Mas tá, a gente já falou demais, hoje Copa Arrancadão vai ser no volantão, ó até rimou E vamos então ao sorteio de hoje, beleza? Muntleyzinho upou aí a noite toda, deve estar morrendo de sono né Muntley? Terminar a live aqui, a gravação você vai fazer o que? Vá, vou em dúvida Muito obrigado viu gente, muito obrigado Muntley Vamos lá, mandos, vamos lá Vamos então para o primeiro E quem que vai vir? Quem que vai vir? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu diminuir aqui o brilho Que o mano falou pra mim como é que funciona o brilho E foi o 07 É eu? É tu Porra, ganhei 20 mil, velho Porra Magoou, ia ver a opção Mas como virou o ano Lembra que pode pegar os carros do ano passado? Pode, pode, pode Lógico que pode Se não pudesse, ia poder agora Beleza Vamos lá, vamos ver o próximo Próximo da lista é Vai, vai Opa É o 08 Vamos ver o que o 08 vai ganhar Quem que é o 08? Eu Eu, eu ou quem? Eu sou o mandiná não Mike Mike Ah, o Mike Você vai de vestido De vestido não De camisa, tá? De camiseta Tá bom? Fica à vontade Vamos ver o que que vai vir Mano Esse, esse copo arrancadão de roleta Tá uma benção aí, ó Aí agora já Vintão Vintão pra você, tá? Vintão pra você Tá bom? Vintão Os meninos estão perguntando aqui Se eu não era o 08 Mas é a mesma coisa O 08 ganhou 20 O 07 ganhou 20 Então É, então Não mudou nada Dá na mesma Tá ligado? Vamos Vamos lá Vamos ver aqui Quem que é o próximo Oi Rodando Rodando É o número 2 Número 2 Quem que é o número 2? Davi Hã? Davi É o Davi É o Davi 140 mil Davi Nossa Nossa Pra que sorrudo o Forza? Não, poxa Que sacanagem Beleza Vamos lá para o próximo Da lista Mais oi Rodando 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 E o próximo Da lista é o 05 05 É o Lipe Hã? O Lipe Lipe Ganhou 5 mil Viu Lipe? Compa uma bicicleta Daquelas Calói Tá? E fique à vontade Seja feliz Tá bom? Vamos lá Mais 5 Tô zoando Vamos rodar mais 5 aqui Pra você Vamos rodar mais uma Vamos rodar mais uma Pra ele, né, gente Tadinho Fiquei com dó agora Aí, ó 15 Deu 20 também Deu 20 Deu 20 Pra tu Deu 20 Tá tranquilo Tá suado Tá favorável Beleza? Rapaz Vai ser a roleta Dos 20 mil É isso? Vamos lá Para o próximo Da lista Próximo Da lista É o 06 06 Vamos ver Quem que é o 06 É bingo Isso aqui, viu, gente Quem tá chegando Na live agora Não tá sabendo O que que tá acontecendo É bingo Ah, lembrando a você Que eu faço live Aqui na roxinha Primeiro link Comentado aí, viu Primeiro link Primeiro comentário É, ó Quem que é? O Madmaster? O Madmaster É um 5 turbo Da Renault Coisa luxo, rapaz Tem ar-condicionado Entendeu? Direção hidráulica É uma pichiche isso aí Pra você Tá bom? Sabe qual que é, né? Já viu na live, né? Vamos lá Vocês entenderam Que é por ordem Do comboio aqui? Ou não ainda? 0-3 Quem que é o 0-3 Vai rodar agora, hein? É o mito É o mito É o mito? Mito, 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 mito Olha, promoção Meu Deus do céu Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tamo junto Tamo junto Hã? Tamo muito junto Caramba, véi Como que pode? Uma FF2011, viado Ô, louco Ô, louco Bora, filho Sinistro demais Mano Essa daqui foi sinistra Ô, louco O 0-3 Eu tô de cara Eu tô assim, ó Abismado É a sorte A sorte Pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver o que vai vir agora, então Deus abençoe Multiplica 0-9 Quem que é o 0-9? Eu já não tô gostando dessa boleta mais, não Hã? Raia 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 Dá raia Vem um carrão pão pra você, viu, nego Ô, dó, véi Deu dó, deu dó Vem um FF aqui E agora vem um Siroco, tá ligado? 1981 Mas é isso aí Vamos lá Vamos ao próximo da lista Oi, rodando Roda, roda, roda Roda, 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 roda Rodou 0-4 Vamos ver aqui, meu Deus do céu Vocês tão gostando do bingo? Vocês tão gostando desse bingo? Vocês tão gostando do bingo? Ah, fudeu, velho Vai vir merda, velho É o tu, Léo Vai de bigode, viu, postiço Ô, beleza Ah, beleza Tem que ir de bigode Prata ainda Prata De bigode e prata Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Isso Aí agora um sapato azul Pra combinar com bigode e cinza Você entendeu, né? Beleza Vamos lá, ver o que é mais Vamos ver o que é mais Vamos ver o que é mais Agora vai vir uma calça rosa Ahn Ó Subaruzinho STI 2011 Subaruzinho STI 2011 É um carro 4x4, né, meu querido? Acho que... Ao menos isso É, vamos lá Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Rodou 01 Quem que é o 01 20 Mudley Mudley Faça alguma coisa Pegue o pombo Vamos ver o que vai vir Que vai vir pro Mudley Arê O Dor Tô de Arê Ô, ô O Monthley total chateado Você não merecia isso Porque você opou a minha conta a madrugada inteira Entendeu? Você não merecia isso Entendeu? Você não merecia Mano, tomou muito naquele lugar Tadinho, mano Tadinho Eu fiquei com dó Gente, pela primeira vez o Bando Não merecia Mas mano, fazer o que a vida? A roleta tá de mal com você Vamos ver quem que é o próximo Vamos ver quem que é o próximo Seja feliz Roda de novo pra ele Pô, velho Não tem como, gente A regra é clara Onze Onze Quem que é onze? Vamos ver o que que vai vir Samuel Vamos lá do onze Aja coração, meus amigos Dez mil, viu, Samuel? O Samuel é muito azarado Vai acumular, bora acumular Vamos lá É, tá acumulando, tá acumulando Nossa, agora se você não ganhar, ô Samuel Se você não ganhar Que isso, velho Tadinho Ô, ô Mantley Ô Mantley Você já ganhou muitas Mas o Samuel já tem um ano Que não ganha Copa arrancadão, velho Ah, velho É dez do ano passado Ô, meu Deus Ô, Samuel Aí agora tu pega e me perde, velho Que eu vou rir demais 120 mil, velho É, 120 mil, tá 120 mil acumulado pra você Vamos lá Quem que é o próximo? Tem o dez e o doze 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 Vem, vem, vem Doze Quem que é o doze? Tem 250 mil na roleta Tem 250 mil na roleta Ah, merda Nossa Não, tá bom É um V8 Não dá pra não pegar o motor, não? GTO Judge GTO Judge Eu falei que era o último e o último, né Quem que é o doze? O doze é quem? É o Vitor Black Vitor Black GTO Judge Judge, viu? Jude Jude Ô, velho Eu te perguntei, não Deixa o meu inglês em paz, né Uai E o próximo é O último é o dez, né É É o dez Quem que é o dez? É o Roy É o Roy É o Roy, é o Roy Tem que ver, vai ficar Vim um milhãozão pra mim Ô, eu tô com dó de você, meu amigo Nossa, quase que veio um Mazda pra Drift Dez mil acumulativo, hein Ganhou dez mil Acumula Ganhou dez mil, acumula Ganhou dez mil, acumula Ó, ganhou mais cinco Acumula Quinze agora pra você Aí, agora vem um milhão na roleta Já pensou? É, um milhão Nossa, cento e setenta e cinco mil, velho Por que que eu não pego as roletas dessa, velho? Eu não pego as roletas dessa, mano Não é, mano Eu tô postando aqui a minha indignação pra vocês, entendeu? Eu não pego a roleta dessa, mano Ó, louco Tá conta a conta e o azar continua Cento e setenta e cinco mil, viu? Você tá ligado que a regra é clara A regra é clara Acima de cem mil, ó Acima de cem mil, você tem cinco mil pra baixo pra comprar Abaixo de cem mil, você tem que comprar o carro de dois, de dois abaixo Ou de dois, ou... Entendeu? Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Entendi Vamos assim, se tu ganhou cento e sessenta mil, tu tem de cento e cinquenta e cinco mil a cento e sessenta Isso Se você ganhou menos de cem, você tem noventa e oito a cem, entendeu? Exatamente Vocês entenderam mais ou menos? Então vamos lá, em busca do carro perdido Aquele Trident, aquele... O Trident Chiquininho É, chicletinho Mano, é esse aqui mesmo, tem muito o que fazer não, rapaziada Esse aqui mesmo Vou botar até no meu pinturinho aqui Porque como é de roleto, eu posso fazer o que eu quiser Tá ligado? Vou dar uma tunada nele aqui e já volto É, galera, estamos aqui de volta, mano E olha só, liquidação de Golf, liquidação de Mustang Porque a galera já tá sabendo quais são os carros bons aqui Agora eu quero ver quais são os melhores tunadores, tá ligado? Eu quero saber se os caras são bons mesmo Se os caras são zica do Pantanal Eu estou aqui com o meu Golfão Pesadão, aí pra você ver Ficou cabulosão, cabulosão cinérrimo Eu vou com ele no volante, vocês estão ligados? É, eu sei que é por... Por... Por número, velho É, não, vamos por número, né? Vamos lá Vamos lá, então Vamos pro primeiro Mano, já deixa teu like Segue a gente aqui Onde é que a gente tá na roxinha Vamos ver quem é o primeiro da arrancada Zero dois Zero dois Quem que é o zero dois? Nossa senhora Já levaram foi um Mustang ali, viado Deu ruim, hein? Quem pegar aqui tá fudido Meu Deus do céu Tomara que não seja o sete Tomara que não seja o sete Tomara que não seja o sete É o cinco Cinco Quem que é o cinco? Leap Leap Um Golf vs um Mustang Uai, ele tá indo pro mesmo lugar Como assim? Uai, uai, uai Uai, uai Uai, que é isso? É ao vivo isso aqui, meus amigos Tá vendo? Essas coisas acontecem só aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento automobilístico Vamos lá, estão preparados? Todo mundo bonitinho De ladinho, pá Eu não tô vendo o Davi na minha tela É, eita porra Então vamos lá Vem mais pra frente então, Davi Já que você tá vendo ele Vem, aí Eita porra Esse aí tá com motor, hein? Ué Vamos lá, na minha contagem Um, dois, três Rafa, ia lá, vai Vai achando que o Golf vai ficar pra trás Ele vai ficar muito pra trás Meu Deus do céu Começamos bem Mustang está classificado Eu nem vou até lá na frente não Pra quê? Pra quê que eu vou lá na frente? Eu sei o que que vai dar Vamos lá É, rapaz Essas bolinhas tava caindo no jogo, hein? Vamos lá O tapa, vai Vamos lá Nossa, é eu É eu Contra Meu Deus do céu Eu contra Tomara que não venha o Mustang Tomara que não venha o Mustang 0-1 Quem que é o 0-1? É o Mantley O Mantley Nossa É, Mantley É o Mantley Contra aí Um Dois Três Pra galera ver o carro do Mantley É só pra galera ver o carro É o Mantley Eu vejo o jeito que ele arranca É, Mantley Peguei o carro de três rodas Chutei cachorro morto, hein rapaziada Que bom Ô Mantley Nada pessoal, viu amigo? Nada pessoal Você tá ligado, né? Nada pessoal Nada pessoal Mas Bem feito Eita porra Tem freio que não Tem freio que não Pera aí Deixa eu parar meu carangão ali Parar meu carangão do lado do Mustang E aí Mustangueira De boa? Eita Tamo de volta Já ganhamos uma Tadinho do Mantley, velho Vamos lá Pra mais uma da bolinha assassina Vai, vai a bolinha assassina Vai A bolinha assassina vai sair agora O nove Nove Contra Quem que é o nove? Já pode seguir Nove versus Seis Nove versus seis Vai, Mantley Beleza É, vai dar um racha bom Não, a bolinha tá sendo tranquila agora Vai dar um racha legal aí Eu acho que vai dar um racha topo Trazeiro vai ser dianteiro Hã? Trazeiro vai ser dianteiro É, ué Vamos lá Estão preparados? Um Dois Três Que isso O Cliozinho de satanás, meu irmão É só o traseiro, né? Não tem É, rapaz Até que o carro Direção hidráulica Carro-condicionado Deu certo, hein, Mad? E o Mad passa Bonitão, rapaz O Mad passa Bonitão, mano Eu tô classificado Eu tô é que se foda Pra todo mundo que tá aqui Eu tô é classificado, meu irmão Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Mas vem, mas vem Oi Rodando, rodando, rodando É o dez O dez Contra O dez contra Quatro O dez contra quatro Quem que é o quarto? Nossa, Léo Na hora que o Léo O Léo falou Porra Eu falei Foi ele É, meu Davi Vai, velho Vai, vambora Vai, vai É, rapaz Eu sei o que vai dar aqui não, hein Sei o que vai dar aqui não E tem um monte de gente aqui Atrapalhando a gravação Ô, Afonso Depois eu te adiciono como amigo Viu, meu amigo? Calma Vamos lá Um Dois Três Ó o Subarinho Ó o Subarinho Vai dar trabalho Vai não, vai não Vai não Vai dar trabalho É uma morte Vai dar PT Vai dar, vai Vai dar PT Vai dar Mas se fuder É ser esse Fufu bonito, mano Mas Fufu bonito Sim Nunca vi, velho Ô O Léo esse ano não ganhou ainda Ainda Vai ver quando eu começar a ganhar uns dinheiro alto Aí você fala, Léo Aí você fala assim Mas você também não Então tá tranquilo Mas tu ainda 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 Tá começando o ano Eu cheguei na final Eu posso falar que eu já cheguei na final 2021 08 08 Contra Lá vai vir o Mustang Quer ver, ó Olha a ideia Olha Fica vendo 12 Ô, Marcos Ô, Marcos O Roy tá S2 Ô, não Pera aí Pera aí Por que o Roy tá S2 941? Então O Roy tá S2 É mesmo O Roy já tá classificado? Já E a causa de ele ser E a causa de ele ser ainda Tá desclassificado É S2 Tá desclassificado Roy desclassificado Pronto S2 941 O Roy tá desclassificado O Léo passou então, Marcos Hã? É o Léo passou Passou, Léo Passou O Roy desclassificado Não vi É no máximo É S1 Ai, tá vendo? Pegamos no Pegamos no Iaie Pegamos no Iaie Pegamos no Iaie Eu só não lembrava não que era S2. Você não lembrava? Já teve um que se lascou muito num vídeo, não sei. Você não lembrava, Roy? Você tá de sacanagem que você não lembrava. Eu tive a última vez que eu gravei ano passado. Mano, ainda é carro DLC, velho. É carro do pacote. Vamos lá, então. Um, dois, três. Por ser carro de pacote, não tem agora. Agora é racha dos brutos, hein? V8 versus VR6, mano. Ixi, o V8ão tá falando mais alto, hein? Caraca, olha esse último racha, velho. Nossa senhora, o Judge foi, mas foi, foi fono, foi fono e foi, fi. Poucas ideias. Poucas ideias, mano. Ô, louco. Vamos lá. É o último racha? Caramba, que racha esse aqui, ó. Esse aqui até eu vou entrar no drone. Nossa! Mustang versus FF, mano. Ô, louco. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Nossa senhora. Olha a velocidade dessa Ferrari. Sou mais a Ferrari, hein? Não tem como, velho. A Ferrari é 4x4. Nossa. Não, e detalhe. E detalhe, viu, Samuel? Ô, Samuel. E detalhe, Samuel. Você ganhou dinheiro, Samuel. Pô, dinheiro. Mano, mas peguei 100 mil, pegou a Ferrari, velho. A Ferrari, mano. A Ferrari, mano. A Ferrari. Vamos lá. Ó, todo mundo tá parado aí. Ô, Roy, fica quietinho, senão eu vou banir o Céu dos Procurados. Já tá dando ideia, hein? Caralho. Fui deixar a S1 lá. Ah, eu fui deixar a S1, já era. Mas já era. Vamos lá. Ó, de 1 ao 6, tá? Só lembrando. De 1 ao 6 aí, do Mustang branco até a F1. A FF, quer dizer. Eu sou 4x4. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos então, vamos então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, não apertei não. Aí, agora foi. Agora foi de 1 ao 6. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita, prego. 0-1. Meu Deus do Céu. Eita. Ah, velho. 0-1. Não, não. Contra o 0-5. É o 4. Ah, obrigado. Caramba, velho. Nossa Senhora. Agora, ô, Judge. Se você ganhar desse Mustang aí, eu deposito R$50 na tua conta. Caramba, mas eu acho que o Mago já tá devendo uns R$3.000 pros procurarem. Que tá deposito R$50. Mentira, mentira, mentira. Tô não, mentira. Aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha, olha. Caramba, que racha bonito, velho. Ai, 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 ai. Caramba, velho. Mano. Esse GTO é muito bruto, velho. Esse GTO é esquisito, o tal do Jojo. Jojo. Ô, louco, mano. Ô, louco. Esse Jojo aí tá esquisito. É Sparadox. É, eu e a Ferrari. Olha os meninos. Perdeu os R$50. Perdeu, velho. Perdeu. Vamos lá. Ô, Master. Ou é tu contra a Ferrari ou é eu, velho. Pô, eu tenho certeza que o Mago não vai. É. Quatro. Tem que ir. Quatro contra... Nossa Senhora. Cinco. Três. Nossa, vai eu contra a Ferrari. Puta que pariu. Deu certo. Caramba, velho. Deu certo. Agora eu me ferrei de grandão, viado. Mas de grandão mesmo. Caramba, que sacanagem. O subaco é a bunda. Vamos lá. Um, dois, três. Ó o Renozinho, ó o Renozinho, ó o Renozinho, ó o Renozinho. Ó o Renozinho, Zé. Renozinho é leve, né, fi? Ô, louco, mano. Não acredito que eu vou levar, não, velho. Passou, passou. Não. Não, deu subaco. Deu o quê? Deu o quê? Eu diria que foi empate. Deu o quê, mano? Papai, eu vou levar papelada e tem quinto. Não, o Coisa passou. O papai tá trabalhando, tá? Foi empate, velho. Foi muito colado, eu diria empate. Mano, o que que deu? O que que deu, velho? Eu acho que foi empate, velho. Eu acho que foi empate. Foi empate. Foi subaro, foi subaro. Eu vi, foi subaro, velho. Foi subaro. É, na live deu subaro. Não sei não, hein. Por pouco, por pouco. Mano, eu vou de novo. Vamos de novo, porque deu sinistro. Deu sinistro essa daqui. Caraca, Léo. Essa aqui foi difícil, mano. Essa aqui. Eu vou ficar lá, eu vou ficar lá pra ver, hein. Eu vou ficar lá pra ver. Vai. Um, dois, três. Ó, vim. Mano, essa daqui, essa daqui foi sinistra. Pera aí. Já quebraram o poste aqui, já. Clio passou. Clio passou. Eu falei, agora eu vou lá e perco. Agora você perdeu. Agora você perdeu, Léo. Ô, Léo. Não, é sempre assim, velho. Ah, primeira eu ganho. Aí, ai, vou fazer de novo. Aí eu perco. Mano, mas a gente não viu você ganhar, Léo. Juro pra você. Galera, deixe nos comentários aí. Mas tava muito parelho um com o outro, mano. Tava, né? Tava. Racha, racha. Tá bom, pelo menos eu sei como é que vai perder. Então, tô feliz. Ah, mas por quê? Beleza, vou descontar do teu salário essa informação, hein. Vou descontar do teu salário essa informação, hein. Lá no contra-cheque vai tá escrito assim, ó. Juros de multa. Tá ligado? Vai tá escrito assim. Juros de multa porque falou mal do patrão. É, velho. Tão preparado aí? Bora. Eu acho que o Mike não tá não, mas beleza. Vamos lá. Um, dois, três. Vai que queimou. Vai que queimou. Não, pode queimar, mas vai voltar pro Mike. Não, eu queimei. Eu queimei só pra ficar na frente um pouquinho, pô. Eu queimei só pra... Eu queimei e foi de sacanagem mesmo, que eu sabia que eu ia pra mala. Nem como eu ganhar não, pô. Tô de confe, caralho. Mas tá valendo. Davi, vinga a Ferrari, Davi. Vinga o Mustang. É, tem que vingar. Já pensou, mano? Dar Mustang. A Ferrari ganha de um e perde pra outro. Foi o que mais ganhou dinheiro, né, velho? Pera, ele só ganha aqui. Ou foi Roy? E o Renault perdeu. Eu recebi de cima. O Roy deu mole, hein, velho. O Roy deu mole. Não é um dinheirão e se fodeu. Eu tirei o para-choque, tirei freio e suspensão. Já baixou o PS1. Ó, lembrando que é o seguinte. Duas corridas, tá? A partir de hoje, agora, esses melhores de três, assim, vão ser duas corridas. Elimino o último e depois um duelo entre os dois últimos, tá? Vamos lá. Um, dois, três. É nóis, Master. Fica com Deus, aí. É, eu só tô aqui pra fazer graça. Caramba, velho. É o Mustang, velho. É o Mustang, meu irmão. Ô, louco. É, o Clio foi pra vala. Agora temos aqui, agora, Mustang e FF. Mustang e FF, vai lá. Mustang e FF. Já eliminamos o último. Agora, a grande final. Quem ganhou, ganhou. Vamos lá. Rapaz, mas o Mustang cresceu, hein, velho. Mustang cresceu violentamente. Violentamente. V8 é V8, né, Papai? É, mas eu acho que a FF também é V8, pô. Não é não? É Ferrari. É V12. Se eu não me engano, é V12. FF é V12? É. Ó que viagem. Sabia não. Vamos lá. Acho que é, deixa eu ver. Olha o tamanho do capô dela. Eu acho que é V12. Um, dois, três. Tá, porra. Agora ela sempre sai na frente, né? O V8 vem buscando. 4x4. É que a Ferrari é 4x4, não é? Passou. 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 Não, não passou. Não passou. Passou não? Não passou. Não passou. Chegou junto. Chegou junto. Foi a Ferrari. Mano, pra mim quase que passou. Só que um porém. O Mustang ganhou a primeira. Então tem que ir mais uma. Vai mais uma, então. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Mas essa final tá difícil. É um 6.3 litros V12 da Ferrari. Hã? 6.3 litros V12 da Ferrari. Você tá doido. V12. V12 e V8. Mas não pode falar nada, não. Que os carros mais rápidos do mundo ultimamente estão V8, pô. Pois é. Vamos lá. Menos o Uno, né? É. Menos o Uno. Ninguém deu o Uno. Eu não tô entendendo, não. É bancada de um V8. Vamos lá. Uma buscada. Um, dois, três. E agora? F. Fudeu. Tchau, Ferrari. Agora vai. F. Tem boi não. Agora tem boi não. Tem boi não. Tem boi não. Mustang. Mustang e tração traseira é isso mesmo, Max. Só que tá com pneu de arrancada, né? Tá com pneu de arrancada. Mano, a FF batalhou muito. Meus parabéns, FF. Meus parabéns aí, Almito. Meus parabéns ao Davi. Mas Davi. Deu Davi. Mustangão. Faz aí, acata um pneuzinho aí da vitória. Acata um pneuzinho da vitória, pneuzinho da vitória. Jogou muito. Tamo junto, meu querido. Gente, deixa o like e vem pra cá, pra roxinha, tá? Pra roxinha. Sabe qual que é a roxinha, né? Começa com T. Então vem pra cá. Vou tá deixando o link fixado nos comentários. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.